Rumores, o futuro de Star Wars e, claro, as novidades da série de Obi-Wan Kenobi. É isso que a gente vai bater papo agora, aqui, no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi, e se você não estava em uma galáxia muito, muito distante essa semana, você viu que rolou o Disney Plus Day, que foi uma espécie de evento que, enfim, foi uma thread no Twitter, mas beleza, da Disney expondo seus principais lançamentos para o futuro. Muita expectativa para esse evento tinha sido levantada por conta dos rumores de que teríamos trailer de Obi-Wan Kenobi, um reel de making-of de Andor, dentre outras novidades, como, por exemplo, anúncios de série nova. Acontece que o Disney Plus Day deixou a desejar. Eu achei que faltou um pouquinho, assim, de um molhinho pra gente aguardar, pra gente ser surpreendido, e também, claro, o evento acabou sendo um pouco prejudicado, porque vazou no dia anterior ao evento um reel de making-of de Obi-Wan Kenobi com a Deborah Chow, a showrunner, e também o Ian McGregor, nosso querido Obi-Wan Kenobi, falando sobre a série. Antes de comentarmos aqui cada imagem que apareceu nesse reel, convido você a se inscrever no Diário Rebelde, e se você já está inscrito, já deixa o like aqui, porque a gente vai papear de muita coisa do futuro de Star Wars, e eu tenho certeza que você não quer perder. Não saiu no Disney Plus Day o making-of de Andor, nem nenhum tipo de reel, trailer, vídeo, o que seja, mas, aparentemente, a estreia da série foi movida para o final de 2022. Essa é uma informação que já está confirmada. Então, a série sobre Cassian Andor, o espião rebelde, que encontrou seu fim em Rogue One, olha o spoiler aí, ele terá sua série no final do ano que vem. Outro rumor que muita gente especulou que rolaria no Disney Plus Day seria o anúncio de uma série animada de Darth Maul. Essa série animada mostraria os anos de Maul antes de Solo, uma história Star Wars. Então, provavelmente, a gente veria a sua ascensão como Lorde Criminoso da Aurora Escarlate. Quem não se empolga com uma série animada do Maul, talvez não seja nem fã de Star Wars. Eu estou sentindo uma treta! E eu acho que o personagem do Darth Maul, ele foi muito valorizado em Star Wars Rebels, em The Clone Wars. Ele conseguiu camadas de aprofundamento que não rolaram nos filmes, porque, obviamente, ele morreu no episódio 1, Ameaça Fantasma. E aí, o George Lucas, junto com o Dave Filoni, acabaram explorando o retorno de Maul em The Clone Wars, e ele se consagrou como um personagem ainda mais fenomenal. Se a gente vê uma série animada com Maul no protagonismo, eu acho que só temos a ganhar. Outro rumor que a gente achava que ia ter alguma coisa no Disney Plus Day e demos com a cara na parede, foi de que vai rolar um filme sobre a Velha República. Esse rumor ganhou muita força, porque essa semana o filme Rogue Squadron, que seria dirigido por Patty Jenkins, foi adiado. A produção dele foi segurada, provavelmente, para depois de 2023. Ele estava programado para a final de 2023, e agora ele foi movido mais para frente. Então, o Rogue Squadron aí, movido para frente, os rumores fortes apontavam de que a Velha República, no lugar, ganharia um filme. E poderia ser tanto para a Velha República, nos tempos milenares, 4 mil, 3 mil anos antes, da Batalha de Aven, da saga Skywalker, como também poderia ser um filme tratando sobre a Alta República, o período de ouro dos Jedi, que também faz parte do final da Velha República, na verdade. E nesse período, os Jedi eram muito mais centrados, eles eram muito mais cavaleiros e altruístas. Eles ainda não chegaram ali no seu declínio. E eu tenho muito conteúdo sobre Alta República aqui, para você conferir, no card, na playlist aqui em cima. Com a estreia de Eternos, muita gente ficou se perguntando, e aí, cadê o filme do Kevin Feige? O filme do Kevin Feige, produtor da Marvel, que ele vai produzir também em Star Wars, está confirmado isso. O que é que vai acontecer agora? E aí, parece que a diretora de Eternos, Chloe Zhao, vai ser a responsável por trazer esse novo filme aí, do Kevin Feige, ambientado em Star Wars. Novamente, também é o rumor. Essa foi uma semana... Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E o Ings parece que esse rumor já caiu. Segundo o site jornalístico The Hollywood Reporter, Chloe Zhao não possui qualquer envolvimento com nenhum filme próximo de Star Wars. A vida de rumor é assim, né, gente? Alguns se confirmam, outros não. E a gente continua aí teorizando e supondo coisas, né? Vamos lá, segue o vídeo. Mas agora vamos para o que nos deixou muito, muito felizes essa semana. O teaser que tivemos de Kenobi. Não foi muito bem um teaser, porque esse vídeo de making of passou no Investor's Day, que foi um evento no ano passado, onde a Disney apresentou seus futuros lançamentos para investidores e a gente pôde assistir um pouquinho. E eu, inclusive, falei sobre esse vídeo nesse vídeo aqui no card aqui em cima. Mas agora, finalmente, a gente pode ver essas artes conceituais de Kenobi que deixaram o nosso coração mais quentinho. E eu vou falar aqui de algumas delas. Por exemplo, tivemos a primeira imagem conceitual de Obi-Wan Kenobi na série, montado num EOP, que é uma montaria típica de Tatooine, a montaria que ele usa, por sinal, para poder entregar Luke a Owen e Beru Lars. E lá estava ele, Obi-Wan, ou melhor, o velho Ben, andando no seu EOP. Provavelmente é uma cena que veremos na série. Também tem uma arte conceitual mostrando uma base, parece ser uma base de rebeldes, com vários Snow Speeders. Lembra muito a base de Hoth, essa imagem conceitual. E eu não sei se o Obi-Wan, ele vai sair do planeta, mas é muito provável que sim. Parece que ele vai precisar deixar Tatooine para poder resolver essas pendências aí com o Vader que ele tem. E talvez essa base rebelde apareça nesse contexto, ou talvez tenhamos aí o Bale Organa retornando para poder se ambientar aí nessa base rebelde, e talvez entrar em contato com o Obi-Wan, etc. Também tem um concept de um mundo ali de cidade, poderia ser Nashadá, poderia ser Coruscant, poderia ser Bácura, poderia ser vários mundos aí. Mas esse mundo aí mostra uma cidade agitada, luzes, neon, aquela coisa toda, e eu acho que vai ser mais um planeta que vai aparecer na série. Uma das artes conceituais que chamou muito a atenção foi de uma nave pousada em um ambiente desértico com Stormtroopers, e ali parece ser a segunda irmã, parece ser a Inquisidora de Jedi Fallen Order descendo ali na nave. A questão toda é que nesse período de tempo, 10 anos após o episódio 3, se não me engano, a segunda irmã já foi derrotada. Então, talvez nessa arte conceitual tenha utilizado ela de marcação apenas para mostrar que será um Inquisidor que vai dar as caras aí na série de Obi-Wan. Não necessariamente a segunda irmã, já que já temos rumores, por exemplo, de que o quinto irmão vai aparecer interpretado aí pelo Han de Velozes e Furiosos. Temos também uma espécie de complexo imperial que parece estar submerso, repleto de Stormtroopers, um complexo bem bonito, lindo, grandão assim, paredes lisas, vários Stormtroopers interagindo ali nesse complexo, e eu acho que ele é submerso porque aparece ali do lado da imagem um reflexo que parece ser de uma luz, quando a luz passa pela água, mas, novamente, é uma imagem conceitual muito linda. Se Obi-Wan entregar aí todas essas imagens conceituais na tela, a fotografia da série com certeza vai ser, ó, chuchu, beleza. E, por último, mas não menos importante, temos a aparição de Darth Vader. Darth Vader nas imagens conceituais. Temos uma arte de Darth Vader sentado em seu troninho, no seu palácio de Mustafar, entrando em contato com alguém, utilizando ali o holopédio pra conversar com alguém. É Hayden Christensen ali, Darth Vader será Hayden Christensen, que fez Anakin Skywalker na trilogia prequel. E lá está ele, sentadinho, batendo um papo ali no holograma, aparentemente sem capa. Pelo que eu vi ali, tô olhando aqui, parece que ele tá sem capa aí. Vai ser engraçado a gente ver o Vader sem capa, sentado no seu troninho, relaxando, batendo um papo ali pelo Skype, pelo WhatsApp. E uma arte conceitual de Obi-Wan e Darth Vader duelando, que coisa linda, meu Deus do céu. Muita gente ficou incomodada com isso, com o fato de Obi-Wan e Vader se enfrentarem novamente, porque acham que isso vai quebrar o cânone, vai quebrar um ret... Vai ser um retcon, na verdade, ali, do diálogo deles, de quando o Darth Vader, na verdade, fala que quando o Obi-Wan o deixou, ele era apenas um aprendiz e agora ele era um mestre. Só que, na minha opinião, e é uma teoria que eu já falei incansavelmente aqui no canal, em vários vídeos sobre Obi-Wan Kenobi, a minha teoria é de que o Darth Vader, nessa cena, pra, né, corrigir esse retcon, ele estava se referindo a quando ele era um aprendiz Sith, a quando ele ainda era um aprendiz do Imperador. Porque quando o Obi-Wan e o Vader se separam em episódio 3, Vader, melhor, Anakin, não é mais aprendiz do Obi-Wan, ele já é um cavaleiro Jedi. E agora, parece que a gente vai ver o Vader exaltando ele como um aprendiz Sith, e agora ele é um mestre, sacou? No lado sombrio, por isso que ele vai intimidar o Obi-Wan nesse sentido. É o que eu acho que eles vão fazer pra evitar retcon. De todo modo, nessa arte conceitual aí, temos Obi-Wan e Vader se enfrentando no que parece ser as lavas de Mustafar. Então, se seguirem o que essa arte conceitual tá mostrando, Mustafar vai ser, novamente, o palco de mais um duelo entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi. E vamos ver o que vai acontecer nessa série, meu Deus, a série mais esperada de 2022, com certeza. E você vai acompanhar tudo aqui no Diário Rebelde. Então, deixe seu like aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Inscreva-se, porque toda semana tem vídeo sobre Star Wars e você vai querer acompanhar todas essas novidades aqui com a gente. Valeu? E que a força esteja sempre com você!